Vamos dar asa a nossa imaginação? Vamos criar juntos? Olá, meus criativos e criativas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou com a minha amiga Cat! Olá, criativos e criativas! E hoje, meus criativos e criativas, a gente veio fazer uma coisinha meio boladina, que é... PIZZA! Hoje a gente vai fazer pizzas cegas. Vai ser assim, vai ter duas caixas aqui e a produção vai colocar uma coisa dentro da caixa e outra coisa dentro da caixa. Mas a gente não vai saber o que é. E aí, Cat? Como é que vai ser? E a gente vai ter que falar assim, se a gente quer o ingrediente ou não, pode ser pimenta e eu falar assim, eu tenho que colocar na pizza e depois comer. Mas aproveitando, deixem o like, ativem o sininho, me sigam nas minhas redes sociais e se inscrevam no canal pra vocês não perderem nada, nada, nada. Então, vamos, Cat? Sim! Qual será o tipo de pizza que a gente vai ter que comer, Beli? Ai, Cat, pode ser doce, pode ser sobrada, pode ser misturada. Fiquem até o final do vídeo pra vocês verem o que a gente vai comer. Já estamos com a massa de pizza e vamos ver o que recheio vai dar. Ai, gente, eu tô com muito medo. Eu também, mas se lembrei, eu vou experimentar. Bom, então vamos ver o que vai cair pra gente. A Catarina ganhou e ela escolheu a doce. E a Isa, criativa, vai ficar com a salgada. A Catarina vai ficar com o lado esquerdo e a Isa com o lado direito. Os ingredientes vão ser colocados nas caixas sem elas saberem e elas vão dizer sim ou não. Isso aí, pra saber se vai querer ou não o ingrediente. Tá bom? Vamos começar? Então, os primeiros ingredientes já estão na caixa que a produção colocou. Os criativos e criativas já sabem quais são os ingredientes, só a Isa e a Catarina que não. Então, a primeira pergunta. Catarina, sim ou não? Sim, qual é o primeiro ingrediente? Porque não. Sim. Isa, sim ou não? Bom, a minha mesma resposta da Cat, sim! Então, podem virar, pessoal. Foi bom? Sim! Vamos para o próximo ingrediente, que será... Sim ou não? Sim, 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 sim. Catarina, sim ou não? Sim também, vai. Sim! Ai, meu Deus! Podem virar... Mozzarella! Próximo ingrediente, os criativos e criativas em casa já estão vendo qual é. Sim ou não? Sim! Ai, vocês estão comendo, vocês estão comeloros! Vocês estão comeloros, podem virar! Tomate, galera! Então, é o teu, Catarina? Opa! Próximo ingrediente, pessoal! Vamos lá, meninas! O que vocês acham que tem aí dentro agora? Digam sim ou não? Sim! Podem virar! Ai, é feito de peru! Ai, meu é bom! Galera, por enquanto eu estou vendo ficando muito bom! Tá gostando do seu, Catarina? Não! O próximo ingrediente... O pessoal já sabe qual é, e vocês podem dizer sim ou não! E vai ser... Não! Sim! Pode virar... Aêêê! Galera, frango! Amo! É mamão, frango, 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 frango... Mais um ingrediente... O que vocês acham? Vai dar bom ou vai dar ruim, hein? Não! Então me digam e digam para os criativos e criativas se é sim ou não! Sim! E você, Catarina? Não me encomenda! Cinco! Quatro! Já escolhi! Não! Não! Podem virar! Aêêê, galera! Galera, é milho! É bem melhor! Você não gosta de morão, Catarina? Não vai combinar com isso! Próximo ingrediente... Ai, gente, tô com medo! E aí? Fala pra mim, Isa, sim ou não? Sim! Eu também vou não sim! Eu também vou não sim! Podem virar! Aêê, batata! Ai, batata! Batata, banana, eu acho que combina! E aí, pessoal, é sim ou não? Dessa vez eu vou no não! E você, Catarina? Eu vou no sim! Podem virar! Aêê! Próximo ingrediente... Ai, gente, tô nervosa! Isabelle, sim ou não? Ah, sim! Catarina, sim ou não? Dez, nove... Não? Hã? Podem virar! Aêê! Mais um ingrediente, meninas! Ufa! Sim ou não? Sim! E você, Catarina? Sim! Podem virar! Aêê! Meninas, mais um ingrediente, o pessoal de casa já sabe, é o último ingrediente dessa pizza. Digam pra mim, meninas, sim ou não? Não! Não! E você, Catarina? Não! Sim! Podem virar! Aêêê! A Catarina escolheu manjericão! Chegou a hora do... Vamos ver, hein? A hora da montagem! Vamos lá? Agora eu quero saber como é que vai ficar essa pizza aí, gente! Gente! Aqui! E você, Cat? Agora, o que você vai colocar, Cat? Eu vou colocar o quê? Não, não é? Não, não é? Ai, Cat, eu acho que a minha vai ficar muito boba. Eu acho que a minha também. Eu acho que a sua vai ficar bem criativa. Eu vou colocar o frango. Eu vou colocar o Whey. Vim com o meu frango, gente. Como se fosse a pizza para o catupiry, sabe? Só que sem catupiry. Agora eu vou pegar. Eu vou tirar o Whey. E com o meu frango, hein? Com a patácula. Com a patácula. Agora tá chatou. Agora eu vou ver aqui com o pimentão. Vou colocar alguns remédios de cebola. Todos os ingredientes são obrigatórios, hein? A altura também, Isabelle. Meu Deus, Isabelle. Só não. Então, finalizaram? Sim! Agora a gente vai assar. E quando estiver pronta, a gente vai voltar com vocês. Então, meus criativos e criativas, as pizzas ficaram prontas. Como vocês poderão ver? E será que está gostosa, meninas? Ah, eu acho que está. Será que estão bem gostosinhas? Olha só que linda a minha. E era só da Cat. Ficou muito bonita das duas. Ah, as duas ficaram legais, viu? Agora vamos ver o gosto, né? Essa mistureba toda aí, né? Do manjericão, da uva, do wafer, da batata assada. Vamos comer, pessoal. Elas estão bem bonitas. E bem cheirosas. Será que os criativos e criativas não podem sentir o cheiro ou experimentar, mas pela cara de vocês, eles vão ver, né? Para dizer a verdade, e você, a Cat? O que você achou? Ai, eu não sei, né? Eu não comi. Então, bora lá. Mostrar para os criativos e criativas a reação de vocês, hein? Se está bom, se não está. A pizza que vocês fizeram. Que delícia, minha garota. Muito boa. A cara da Catarina está mais ou menos, hein? Gente, eu achei o meu salário e a Nutella. E a minha amizia combinaram bastante. Mas agora eu vou colocar a uva. Ó, a uva, vocês verem. Ai, meu Deus. Tchan, 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 tchan. Que rufem os tambores! Ih! Não, ficou legal? E a tua, Iza? Eu vou esperar para agora. Deixa eu chamar. Vou experimentar agora com a batata, gente. Galera, ó. Três, dois, um e... Ficou bom? Aproveitando também. Pode fazer isso com seus amigos. E quem sabe não façam isso na casa de vocês, mas a sua própria pizza criativa. Com certeza eles vão fazer coisas legais, né, Iza? Tirarem essa ideia para replicar em casa com os familiares, né? Sim. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitando, me sigam nas minhas redes sociais. Ative o sininho, deixe o like. E se inscreva no canal para vocês verem nenhuma notificação. Um beijo com a sua de vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Transcrição e Legendas Pedro Negri